Olá! Começa agora mais uma edição do UERN TV Informa. As greves dos professores e dos técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal continuam após as categorias terem rejeitado as propostas oferecidas pelo governo federal nesta semana. O IFRN está no seu segundo mês de greve, enquanto a UFRN completa o seu primeiro onde apenas os professores aderiram à greve na universidade. As paralisações seguem sem previsão de retorno em ambas instituições de ensino. A governadora do UERN, Fátima Bezerra, assina hoje ordem de serviço para o terceiro lote de recuperação de rodovias estaduais. A nova etapa tem como objetivo a recuperação de cerca de 242 quilômetros do litoral até o agreste potiguar. O IDECAM divulgou ontem o resultado definitivo das provas do concurso público da UERN. O concurso abrange 106 vagas para docentes e técnicos e os aprovados podem conferir os resultados no site oficial do IDECAM. E esse foi o UERN TV Informa de hoje. Até a próxima!